Mais de 150 quilos apreendidos em operações policiais foram incinerados em Governador Valadares. As ações estão previstas em lei e foram acompanhadas por algumas autoridades. De acordo com a Polícia Civil, foram cerca de 170 quilos de drogas incinerados em Governador Valadares. A quantidade de maconha era a maioria dos entorpecentes. Entre as autoridades que acompanharam o procedimento, um promotor de justiça representando o Ministério Público. Essa semana está sendo realizada a Operação Marco Brasil e a Delegacia Antidrogas aqui em Governador Valadares providenciou incineração em alto forno de aproximadamente 170 quilos de drogas. É um procedimento previsto pela Lei nº 11.343 e a nossa equipe, juntamente com o doutor Luciano, no Escrivão, investigadores e demais instituições, o Poder Judiciário, o Ministério Público hoje se fez presente, providenciou a incineração dessas substâncias entorpecentes apreendidas. Todo material incinerado é resultado das operações realizadas entre as forças de segurança do município. A incineração ocorreu em uma empresa no Distrito Industrial. A destruição das drogas ocorre em virtude da Operação Marco Brasil, realizada em Minas Gerais desde o mês passado. O objetivo é combater o tráfico e outros crimes relacionados aos entorpecentes.